Como está se sentindo a respeito dele? Sinto como se tivesse le... Ah, parece que é comida, já vai começar! Ah, parece que é comida. Vamos à segunda volta, só um lugar para liberar o grupo. Ah, parece que é comida. Ainda tem seis voltas. Ah, parece que é comida. 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 Ainda tem duas voltas. 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 Ainda tem duas voltas.